O que você tá fazendo? Cortando uns pedacinhos de madeira pra colocar no espelho. Vamos, vamos, vamos! Abre o páscoa! Pega pra rua, querendo te pegar! Vem pra rua, seus covardes, vem! É, na hora do pega-se esse mundo, mariquinha! Eles não vão sair, porque eu não vou deixar. Algum problema? Não, calma não. Nenhum problema, tudo certo!